Ah, Alfredão! Fala, Jéssica! Beleza, meu povo? Mais um momento maravilhoso e vamos começar esse momento aqui pedindo aquela pedida de sempre. Se inscreve no canal, dá aquele like, isso fortalece, isso ajuda a gente a crescer, ao YouTube entender que, ei, esse cara tá produzindo algo maravilhoso, espalha pra todo mundo, só isso. Dá um clique, dá um like, beleza? Tamo junto, hoje a gente vai falar sobre tecido epitelial, maravilhoso, melzinho na chupeta e vamos embora porque a pancada hoje é grande, tamo junto? Segura na cadeira porque a lapada hoje é grande. Vamos começar aqui, meu povo, os tecidos epiteliais desempenham diversas funções no organismo, dependendo do órgão em que se localizam. Assinale o que for correto sobre os tecidos e suas características. 1. As microvilosidades são projeções móveis da membrana celular do epitelio do sistema respiratório. Ei, peraí, respiratório não, do sistema digestório, que é onde a gente encontra, desculpa, esse carinha aí. E microvilosidades são dobras, né, da membrana apical da célula, que aumentam a superfície de contato dela, aumentando a capacidade de absorção. Não esquece disso, a gente vai ter isso lá no intestino, precisamente no jejum no híleo, pra que a gente possa absorver mais nutrientes, beleza? Possuem função de lubrificação, os tecidos aumentam a capacidade de absorção de nutrientes, aí tá certo, mas não lá no sistema respiratório, né? Sim no sistema digestório. 2. As glândulas sebáceas, como por exemplo aquelas na tecida epitelial de revestimento, são pequenas bolsas constituídas por células epiteliais glandulares, certo? Sua função é lubrificar a pele e pelos, evitando seu ressecamento, perfeito, aí sim, aí houve vantagem, foi? 4. Visto a ausência de glândulas, terminações nervosas, vasos sanguíneos e receptores, o tecido epitelial possui como característica exclusiva a proteção, funcionando como uma barreira protetora a agentes externos, perfeito. O sistema imunológico, primeira, calma aí, perfeito essa segunda parte. O sistema imunológico, ele é dividido em 3 fases, a primeira é a de barreira, e uma delas é justamente o tecido epitelial, que funciona como uma barreira pra entrada de micro-organismos ou de agentes externos. Por que, Bilbil? Pensa comigo, uma das principais características do tecido epitelial é o quê? Células justapostas, muito unidas, não tem espaço entre elas, não passa vaso sanguíneo ali, então também não vai passar ninguém, então serve como barreira. Só que ele diz que, visto a ausência de glândulas, não, o próprio tecido epitelial vai dar origem às glândulas. Terminações nervosas, nós temos terminações nervosas de rufine, do calor, de crauses, do frio, de passine, da pressão, são terminações nervosas ligadas ao tecido epitelial. Vaso sanguíneo, de fato, não tem, e receptores a gente tem lá, por exemplo, as terminações nervosas. Não sei se esse receptor que ele coloca aí seria receptor hormonal ou algum outro tipo, né? Se for, realmente não tem. Beleza? Então, tá falsa esse item aí, a ausência de glândulas não, terminação nervosa tem. O único que não tem, de fato, é esse carinha aqui, beleza? E o resto todo certinho. Então, tá errado aí esse item. Oito. Nos tecidos epiteliais, não há vaso sanguíneo. Perfeito, até aqui tudo bem. Os epitélios estão sempre associados ao tecido conjuntivo, nos quais há vaso sanguíneo que nutrem e oxigenam as células epiteliais próximas. Perfeito, lembra? O epitélio não tem vaso, não sei como se nutre, com células tão unidas. Eita pílula, ao vivo! Foi ou não? Então, a gente vai ter a musiquinha aí, né? O epitélio não tem vaso, não sei como se nutre, com células tão unidas. O sangue ele não vê, logo abaixo dele tem a membrana basal, que é o que separa o conjuntivo do epitélio. E o conjuntivo é um tecido que tem muita opção e é dele que vem o que? A sua nutrição. O epitélio é classificado de uma forma muito bela. E aí vai, não é? Então, a nutrição vem do tecido conjuntivo adjacente. Perfeito, então somatório aqui dá 8 com 2, 10. Beleza, meu povo? Então a 8 também, perfeita. Show de bola. Próximo item. Próxima questão diz assim, ó. Com relação ao tecido arterial, considere as afirmativas abaixo. O epitélio de revestimento do tipo prismático com microvilosidades é comum em órgãos relacionados com a absorção. Epitélio de revestimento tipo prismático, que é aquele alongado, como no intestino delgado. Tá tudo certinho. Só que esse prismático, ele vai ser característico dessa região e também de onde? Vai ser característico lá da traqueia, beleza? Células primáticas lá com as microvilosidades no caso do intestino, tudo bem? 2. Então vamos lá, aqui pode ser assim. Opa, volta. Cadê a canetinha? Vai, pode ser. Vamos ver aqui. Eu só quero que você guarde essa informação aqui porque ele não falou de microvilosidade, beleza? Só deu a forma. As glândulas merocrinas. As glândulas, elas podem ser classificadas em três tipos. Apocrinas, merocrinas e holocrinas. Olo, holo vem de total. Essa glândula, essa célula, ela vai formada por glândulas, essa glândula formada por essas células. Holocrina, ela destrói-se completamente. Por exemplo, as células caliciformes. A substância é tão viscosa, tão viscosa, que para sair, tem que estourar tudo. Beleza isso? Tranquilo? Enquanto que as apocrinas, só uma parte dela é perdida. A glândula mamária. Uma parte dela é perdida para liberar a secreção. A merocrina não perde nada. Ela secreta apenas o produto de secreção. Vamos lá. As glândulas merocrinas formadas pelo tecido epitelial glandular são aquelas que apresentam um ciclo secretor completo. Ou seja, elaboram, armazenam, eliminam apenas a secreção. Foi ou não? Vai eliminar apenas a secreção. Não perde nada. Perfeito. Então, show de bola. Letra 3. O epitélio pavimentoso estratificado queratinizado apresenta uma única camada de células e recobre a superfície corporal de mamíferos. Vamos lá. Be attention, please. O epitélio pavimentoso estratificado. Se ele está falando que é estratificado, tem mais de uma camada. Pegou a parada? E ele está dizendo que é uma única camada de células. Não. Como é que o estratificado é uma única camada? Se não tivesse essa única camada aí, estaria tudo certinho. Beleza? Pavimentoso estratificado. Pavimentoso é célula achatada e estratificado quer dizer que tem várias camadas. Beleza? Tranquilo? 4. As células epiteliais recebem a sua nutrição a partir do tecido conjuntivo subjacente. Uma vez que o tecido é avascular. Olá, perfeito. O epitélio não tem vaso, não sei como se nutrir. E tem 4, 5, diz assim. Voltamos, né? Estava dando uma travada aí na câmera. Eu não percebi. Percebi há pouco. Deu ajustada aí. Foi. Apertei aqui. O negocinho foi. Olha lá. Então, vamos nessa. Denominamos glândulas endócrinas. Aquelas que lançam parte do seu produto de secreção na corrente sanguínea. E parte na cavidade ou na superfície corporal. Ei. Endócrina. Endó. É dentro do vaso sanguíneo. A gente classifica as glândulas em três tipos. Endócrina, exócrina e mista. Endócrina, endó. Libera a secreção para dentro. Dentro do vaso sanguíneo. Exócrina para fora. Beleza? Fora do vaso sanguíneo. E mista. Ela tem uma porção que secreta tanto para dentro, como uma porção que secreta para fora. Beleza? Então, falso aí. Então, resposta para a gente. Letra E. Beleza? Resposta aí. Um, dois e quatro. Show. Então, só para arriscar aqui. Endócrina não. Tudo bem? Show de bola. Vamos embora. Próxima question. Próxima question. Próxima question. Diz assim, ó. Um agrupamento de células diferenciadas e especializadas na execução de uma função biológica, denomina-se tecido, que são classificados em tecido epitelial, conjuntivo muscular e nervoso. São os tecidos que constituem os órgãos e estes constituem os sistemas. Os sistemas, por sua vez, comandam as atividades vitais nos seres vivos. Perfeito. Nesse contexto, é incorreto afirmar que o tecido epitelial, vamos lá, incorreto. Vamos lá, que a gente é mestre em esquecer que é incorreto. Vamos lá. Constitui-se de dois tipos básicos. O primeiro, revestimento ou protetor. E o segundo, glandular ou secretor. Perfeito. O tecido epitelial, ele pode ser classificado em tecido epitelial de revestimento, cuja uma das funções é a proteção. E o outro, que é o glandular, obviamente, formando as glândulas que têm ação secretora. Perfeito. Corretinho aí. Então, não é essa a resposta que a gente quer incorreta. Letra B. É formado por células justapostas, geralmente poliédricas, com mais vários ladozinhos aí. E apresentam escassez de substância intercelular, tendo como principal função revestir e proteger as superfícies do organismo. Perfeito. Perfeito. Esses dois itens certinho. Lembre-se, células do tecido epitelial, lembra comigo, vai. São unidas ou afastadas? Unidas. Se elas são unidas, tem muito ou pouco espaço? Pouco espaço. Se ela tem pouco espaço, ela vai passar vaso? Não. Se não passar vaso, é um tecido vascularizado ou avascularizado? Avascularizado. Se é avascularizado, a nutrição vem pelo nutriente que vem do tecido conjuntivo adjacente. Não esquece disso. Tudo bem? Características do tecido epitelial. Espero que você tenha notado aí, hein? Apresenta elevada quantidade de substância intercelular. Acabamos de falar que tem pouco. E suas células possuem formas e funções bastante variadas. Não, 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 não. Já sabemos que essa é a resposta, visto que ele quer a incorreta. Mas vamos ver as outras. Pode ser classificado quanto ao número de camadas e a formato das células. Tais como pavimentoso, simples e estratificado. Cúbico, simples e estratificado. Cúbico, simples e estratificado. E prismático, simples. Perfeito. Pode ser cada uma dessa aí. Quanto à forma e quanto à camada. Perfeito. E letra E. É identificado no revestimento da traqueia e dos brônquios como pseudoestratificado. Perfeito. E no revestimento interno da bexiga como estratificado de transição. Ou apenas de transição. Perfeito. Tudo certinho aí. Show. Então, resposta letra C mesmo. Perfeito. Vamos para a próxima. Essa próxima questão diz assim, ó. Para amenizar rugas e vícios na pele sem intervenção de bisturi, os médicos contam com algumas substâncias como o colágeno, o silicone e o ácido Hestlan e Afin, que apresentam atividade fraca quando aplicada na pele por uso externo. Mas mostram bons resultados quando injetados na derme. Assinarem a alternativa que representa a explicação correta. Então, ele está dizendo que colocar na superfície não adianta de nada. Quer dizer, não tem um resultado tão bom. Mas quando se aplica, aí sim, aí vai ter um resultado melhor. Beleza? Letra A diz assim. É a explicação correta. Letra A. A derme é a camada mais externa da pele. Não. A mais externa é a epiderme. Então, não é a derme. Beleza, gente? Opa, volta. Vamos riscar aqui. Não é a derme, a mais externa. Beleza? É a mais externa. Mas vamos continuar. E sua localização facilita a atuação de substâncias que vão atuar no tecido epitelial. Está errado aí. A derme, composta por tecido conjuntivo. Sim. A gente tem na pele algumas camadas. Epiderme, tecido epitelial. Derme, tecido conjuntivo. E hipoderme, tecido adiposo. Composta de tecido conjuntivo. É quem confere elasticidade e resistência à pele. E a aplicação interna dessa substância atua no preenchimento de seus locais. Opa, olha lá. Se eu coloco na derme, que é composta de tecido conjuntivo. E quem confere é elasticidade e resistência. São duas proteínas importantes ali. A elastina e o colágeno. Principalmente o colágeno para resistência. E a aplicação interna dessa substância atua no preenchimento dos locais falhos. Pode ser? Um local que tenha pouco colágeno, pouca elastina. Aí a gente coloca essa substância para preencher. Pode ser? Letra C. A perfeita união entre as células epiteliais faz com que o epitélio seja totalmente impermeável à água. E a essas substâncias. É? Vai na praia, por favor. E fica muito tempo na água lá. Ou na piscina. Fica muito tempo na água. Vê como é que fica teu dedo. Vai ter troca ou não vai? Vai. Então ele está dizendo que é totalmente impermeável. Letra D. As substâncias, quando aplicadas pelo uso externo, estimulam a duplicação das camadas do tecido epitelial da derme. Não. Derme não é tecido epitelial. Mas a camada de queratina não permite que atuem na... Não. Nada a ver. Foi ou não? Perfeito. Então está errado aí. Perfeitamente errado. Letra E. As glândulas exóquinas presentes no tecido epitelial atuam como barreira física e química, impedindo a passagem de substâncias até a derme. Não. O que impede a passagem é a justaposição das células. Elas são justapostas, muito unidas. Então isso impede que haja aí a troca de substâncias ou a passagem de substâncias. Beleza? E não a ação da glândula. Então resposta letra B, não foi? Resposta letra B mesmo. Tudo bem, meu povo? Fluiu até aí? Tranquilo? Ah, será que acabou? É, por hoje é um K, é um B, é um O. Se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. Vídeos aí de resolução de questões, de todos os conteúdos, pra te ajudar a desenvolver a tua ideologia ao máximo. Tamo junto, meu povo. E até a próxima. Valeu. Fui.